Agora! Palavras são poucas para te descrever Eu te juro essa dor, só Deus está vendo Unidos estamos, irmão, é por você O futuro está contigo e será para sempre É só coragem, na igreja não vai voltar mais É só coragem, na igreja não vai voltar mais Não vai voltar mais Todos os culturistas tão chora, uê Olha só o miranço, tá chora, uê Olha a manauesa, tá chora, uê Olha só a jimbo, tá chora, uê Nanauê, nanauê Nanauê, nanauê Nanauê, nanauê Nanauê, nanauê Só vou parar em dois mil e trinta Oven na grelha, não brinca Zambia me dá, não existe dor que mata Com essa respira, me inspira, Deus sabe porque tira Eu não canto a melodia, que descarrega a minha ira Mamadir da vida Eu disse um padrão, eu tava a me pendurar Mas sempre serás o meu pai grande Estão... O culturo perdeu seu rosto Se fosse escolhido pra ser essa lenda Mas no povo teve o gosto Tive que procurar coragem Pra poder cantar nesta homenagem Foram muitos anos de caminhada, meu irmão Nós ainda juntos, nos deixaste muita mágoa A angola toda a pedir, o estado maior numa estátua E como você sempre dizia, deixaste com forma garantida Vou ter saudades, meu irmão Que borraste com microfone, diferente de arma na mão E numa casa onde falta pão Pessoas vêm e em pessoas vão Mas ninguém partiu em vão A vida é uma viagem, irmão Então segura o coração Mamadir 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 É só coragem Na grelha não vai voltar mais O povo é É só coragem Na grelha não vai voltar mais O povo é É só coragem Na grelha não vai voltar mais Quando o tiro não vos mata Quem vos mata é quem dispara Quem vê cara não vê coração Amigo da população Chegaste lá, fizeste sentir teu nome Foste o rei do corduro na grelha, não sou mim Eu vou chorar Eu vou te lembrar Sempre vou te amar No meu peito vais ficar Nunca vou esquecer Mostrar que tu és Eu vou te honrar Até a estrela brilhar Marcaste gerações Magoeste coração Levaste o multidão Para desta geração Uh, relax brah Pimbila a dançar Na dança dos lamba 2004 te conhecemos Contigo na grelha Dançamos Cantamos Pulamos És o pesado Desce que o duro Carismático Um homem puro A humildade é tua identidade Nunca foste pela veidade Sambila perdeu uma voz Angola perdeu um herói Os teus feitos estão registrados Tu sempre vais ser nosso estado Naná Amor que não sabe brincar Só tem intenção de fazer chorar Estou no profundo de engolir Mas eu sei que está a descansar Esse destino tirou o pão Já está nos tratando de rabão Mas a deixa não é o vão Deixaste o nome nessa nação Nosso arquiteto da paz Nosso maior do Sambila Até parece que Chiquila Quem te levou já não teve filha Após que naqueles abasaste Deixaste o coração partido A doença não enfrentaste Mas forte e vencedor deste mito Angola perdeu um grande homem O mundo perdeu um grande homem Agora a nossa nação chora Mas não deixaste um grande nome Quem cantava, we? Na igreja Quem me estia, we? Na igreja Quem amava, we? Na igreja Então me deliquei Na igreja Quem vê cara Não vê coração Amigo da população Chegaste lá Fiz este sentido no mim Foste o rei do culturo Na igreja Não sou mim Eu vou chorar Eu vou te lembrar Sempre vou te amar No meu peito vais ficar Nunca vou esquecer Gostar que tu és Eu vou te honrar Até a estrela brilhar Marcaste gerações Magoeste coração Tu levaste o multidão Marcaste gerações Só sei que tá doer E não sei como explicar Deve ver a multidão Que chora pra tu voltar Não dei devido valor E sou que mais tá me aguardo Se o mundo te julgar Não importa o que vão falar Eu quero gritar Talvez a dor vai passar Como é que eu vou suportar Essa dor que tá aqui Ainda que eu julgar Você já não vai voltar O pior que eu vou lembrar Não me importei por ti Aprendi com o capítulo 14 Versículo 15 Bruno Kinga Vamos pro lado da salvação Ou da fatigação Da salvação Testemunho do Samazan RR, Alila, Babacodia O futuro sempre foi banalizado Sempre foi desvalorizado Sempre foi visto como o estilo Dos malucos e dos atrasados E quem fazia esse estilo Na altura nunca havia cachê E você chegou mesmo com bravura Fizeste o estilo crescer Muita gente duvidou Mas há quem já pagava pra te ver Saibas que é por causa de ti Que eu uso o cu duro No estado de comer E eu sou um Caio Manoel Mendes Nascido em 30 de outubro de 1986 Que em Bila dançar é quatro Foi em 2004 e não seis Há quem diz que não estudaste Que só cantaste estupidez Mas a Bodeu e que estudaram E não fizeram nada Que você fez Sempre foste persistente E levaste o cu duro além fronteira Cantaste para o presidente E já levaste lá fora a bandeira Sempre foste o nosso rei Só Deus sabe a dor Que deixaste aqui Já quis te falar isso antes E não depois de você partir Ontem tinha que ser feriado Você não pode ser enterrado Porque a ministra da cultura Sabe que um herói tem que ser guardado Mamãueza, muito obrigado Cuidaste bem do nosso estado Mesmo com altos e baixos Não fugiste e te veste aí ao lado Olha, tens o nosso respeito Porque és uma mulher do bença E obrigado por não aguentares Na saúde e na doença Angola! Mais novo do mercado Tô portaste muitos tabus Mas você sempre foi forte Cabelo pintado e estatus Tudo começou lá no rock Os teus bifes com Bruno M Nós gostávamos dos vossos choques Porque até os músicos dos crames Também te tinham como suporte Lavavas carros Teste na D.I.B.O.S. Suportaste cadeias Diziam que não tinhas futuro Antes de ser o ícone Mas plateia Aparecias drogado nos shows E até nos programas Os mais velhos não te curtiam Antes de Deus enviar tua dama Meteste o sambizanga no mapa Isso até o diabo sabe Ouve a voz do Russo Kappa Meu estado eu te conheci na Babi Mirelson sinto pela perda Eu sei que tá a ser muito difícil Porque pra nossos colegas e fãs Suportar essa torta É difícil Bruno King e o Andaloi Não acredito que o na grelha foi Como é que tá o sambizanga Me diz como é que tá os lambas Já liguei no meu gêmeo saca Pra me dar notícia do que lamba Será que uma amizade no céu Reservou mesmo um lugar pro Kamba És o orgulho desse estilo Vamos fazer uma estátua, vão ver E mereces ser guardado Ao lado do teu padrinho Manzé Uh, e o Max? Bra, bra, bra A ver a voz do mas não é que tá o pão Uma, que é, por exemplo Nos韓 es, eu amo o show Uma, que é, por exemplo Os韓 waves, eu amo o show Essa aqui é a vida do mundo E isso aqui é a vida do mundo Uma, que é, por exemplo Essa aqui é a vida do mundo Trinta e seis anos de idade, perdemos o pobre Marle Trinta e seis anos de idade, perdemos o Nagrelha Muita força para o Mirelson, para a princesa Ana Uesa Gelson, se esqueceram o Tiana Rara E para a general Uesa do Naná Estaleta Uesa do Naná Estaleta Gesa Abraço para o meu filho extra Abraço para o Nenê Baila Se esqueceram o Rosa Baila E todos fazem doida e arte Ai, visuais! Eu já esmotei do pão O Nagrelha foi embora Dos Angola já tamo a chorar O Nagrelha foi embora Dos Avila já tamo a chorar O Nagrelha foi embora Isso aqui é muito adoro, é meu amor O Nagrelha foi embora Sei que está na lua meu amor O Nagrelha foi embora O Nagrelha foi embora O Nagrelha foi embora O Nagrelha foi embora Daqui a partir de no poder e papo e rimu Banberga la produt Tush Inna son fora o mês Uuuh E o macra Pro 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 E se aqui é buitadora em uma Uma grelha foi embora Se aqui é buitadora em uma Uma grelha foi embora Se aqui é buitadora em uma Pega tudo Pega tudo Se aqui é buitadora em uma Pega tudo Pega tudo Pega tudo Notícias em televisões Jornais, redes sociais Sobre abercado na grelha Tô na grelha Tô na grelha dos Lampas Por que 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 o mundo é assim Tudo que tem princípio Tudo que tem princípio tem um fim Tô na grelha Tô na grelha dos rosto Olha o vento sobrou, a onotita chegou, na grelha parou Por que que o mundo é assim? Tudo que tem princípio tem um fim Por que que a vida é assim? Tudo que tem princípio tem um fim Na grelha do filado, na grelha do povo, na grelha do jambar Na grelha do filado, na grelha do povo, na grelha do jambar No futuro perdemos uma voz que deixa a tristeza a todos nós Não solva nós, mas também a voz, com os olhos tão magoados Meu coração se encontra parado, sou de saber que não vai voltar Pra me dar vontade de chorar Se eu sou um gay, um menino na grelha, tu foste com o nito futuro Homem forte, homem maduro, artista com muita população Tu és um futuro em pessoa, essa mina te tem no coração Mas por que que o mundo é assim? Tudo que tem princípio tem um fim Mas por que que a vida é assim? Tudo que tem princípio tem um fim Na grelha do filado, na grelha do povo, na grelha do jambar Descansa em pau A morte é do na grelha, esta me doer A morte é do na grelha, esta me doer Muita gente a chura, muita gente a desmaiar Muita gente a chorar, a gente a desmaiar Pensaram que a boca lá estão enganados Pensaram que a boca lá estão enganados Isso não se vai, mamê, meu filho do outro Isso não se vai, mamê, meu filho do outro Isso não se vai, mamê, meu filho do outro A família está ensorçada, já não sabe o que fazer Se vai chorar na grelha, não vai pensar os filhos Que ficaram sozinhos, sem sorrisos do pai Partiram o coração deste filho da nação Angola está chorando, a chora está do maior Ai meu irmão, me deixaste muita dor Sambizangas está chorando, casangas está chorando É cabina com ele, a morte é do na grelha, esta me doer Muita gente a chorar, muita gente a desmaiar Muita gente a chorar, a gente a desmaiar Pensaram que a boca lá estão enganados Pensaram que a boca lá estão enganados Isso não se vai, mamê, meu filho do outro Isso não se vai, mamê, meu filho do outro Quando o tiro não nos mata, quem nos mata quem dispara Quem nos mata quem dispara Quem nos mata quem dispara Quem vê cara não vê coração Amigo da população Chegaste lá, fizeste sentir teu nome Foste o rei do culturo na grelha, não sou mim Eu vou chorar, eu vou te lembrar Sempre vou te amar, no meu peito vais ficar Nunca vou esquecer, gostar que tu és Eu vou te honrar até a estrela brilhar Marcaste gerações Magoeste coração Levaste motivos Marcaste gerações Marcaste gerações Obrigado Marcaste gerações Você não entende uma promessa, vai parar até 2030 Você não entende uma promessa, vai parar até 2030 Naná, não conteste com a sua promessa Naná, não conteste com a sua promessa Tambina tá chorando Rangelita chorando Casa na tá chorando Viana tá chorando Luanda tá chorando Angola tá chorando Naná, não conteste com a sua promessa Naná, não conteste com a sua promessa Naná, não conteste com a sua promessa O teu nome vão chamar na grelha O teu nome vão chamar Quando chamarem Nome e sobrenome O teu nome vão chamar Quando chamarem Nome e sobrenome O teu nome vão chamar O samba e sanga Sabe quem tu foi O teu nome vão chamar O cacenga Sabe quem tu foi O teu nome vão chamar O rangeli Sabe quem tu foi O teu nome vão chamar Quando chamarem O teu nome vão chamar O teu nome vão chamar Quando chamarem Nome e sobrenome O teu nome vão chamar Primeira vez que ouvi o 4 Não entendi o que senti Passei a noite toda a dançar Verdade ou nos povos mentira E depois surgiu um combaio Que se tornou um hit nacional Numa voz tua diferenciada Nasceu um artista fenomenal Tinha um estilo que era só dela Ninguém cantava depois dela Se disserse o show acabou Todo o público ia com ela Mudou a história do futuro Com a sua maneira de cantar Pode até não gostar do som Mas uma dica dele Vais gostar Aumentem a segurança Tudo agitado O clima mudou Quem é angolano Já sabe que esse estado Maior chegou Exemplo de superação Para muitos motivação Também teve em vida de crime No Kuduro encontrou a solução Dedicado no que fazia Angola perde uma grande estrela Com a sua voz linda e diferenciada Que nos prendia mesmo a capela A voz mais alta da cultura Isto ninguém pode negar O que fizeste no Kuduro Ninguém vai conseguir pagar Todos sabemos que um dia vamos partir Pois não podia ser agora Nos tocaron mais patente Samizanga perdeu peso Nos tocaron mais patente Samizanga perdeu peso Nos tocaron mais patente Samizanga perdeu peso No Kuduro No Kuduro No Kuduro No Kuduro Levaste o Kuduro pro mundo Me apaixonei Me apaixonei Pelo grupo lambas E a trajetória mano E a sempre também Depois choramos amizade Que até ninguém sabia a causa da morte Nós recuperamos da dor Nos sujei mais com esta nova noticia Ó choralei co Mamadino Perdemos o estado maior do Kuduro A grega dos lambas Uma vez mestre É pra sempre Também usamos Carrega Manda grelha você nos deixou Manda grelha você fuiste aonde Manda grelha você nos deixou Manda grelha eu não vou te ver mais Manda grelha você nos deixou Manda grelha você fuiste aonde Manda grelha você nos deixou Manda grelha o outro namão Vocês tão acabando o estilo Vocês tão acabando o estilo Vocês tão acabando o estilo Aí vamo lá Assim vou chorar como Assim vou fazer como Aí vamo lá Aí moranã Aí moranã Aí moranã Aí moranã Aí moranã Aí moranã Aquele é do clama Atenção amor lá O futuro já não será o mesmo Cadê o na grelha Cadê o na grelha Na grelha foi embora Cadê o na grelha Cadê o na grelha Na grelha foi embora Até parece mentira Gosto a acreditar Que de hoje em diante Já não veremos Adeus, adeus Adeus, estado maior Adeus, adeus Adeus, bom goi ou velha Adeus, adeus Adeus, caiu em mim Adeus, adeus Existem coisas que só você Sabes fazer Atenção Angola Nosso futuro já não será o mesmo Atenção Angola O futuro já não será o mesmo Eu vou Cadê o na grelha Cadê o na grelha Foi muito triste quando me contaram Que a UESA e os filhos Sozinhos ficaram Corazão doi, moi só lhe chora Na grelha se foi Eu só quero saber quem vai me fazer dançar Dançar sem mais quatro Dar o toque do naná Nos deixaste triste Angola toda tá chorar Oh naná Naná Sei que Sei que Sei que da morte ninguém foi Mas vou na grelha Foz-te muito cedo Sou desta alegria Pra Angola Pra sempre te levarei no peito E quando eu quiser te encontrar Fechar os olhos Pra ver se te vejo Queria que fosse brincadeira Mas a morte leva muito sério Ai Monaná 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 Assim diz o ditado A morte e o sono São filhos do mais do pai Mas só que um Não sabe brincar Tu tudo mansei Mansei Ainda não acabou Ninguém chega ao topo Sem passar a DMs produções Esse buraco que cavaste Mas eu tenho que voltar Pá Mireu solta a chorar Tá com saudade Quero ver copa Papá chegou Chegou E fome acabou Papai nós estamos com fome Mas o apetite acabou Alguém me beliscassou Porque talvez tu a sonhar Ou não tu acredita Que tu vem na foto Amor Tu é insegura Mas te botou que eu me insegura Pedi um bobi Tô te ligar Quero não te atender Naná Monaná 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 Meu coração tá vazio Se tu cala frio Tu vasaste e fiquei frio Não tô assim, não vai bem Não vou aventar Desde a tropa por Angola e Angola por ti Ficou num estado bem maior que alguns pédios do Dubai Tá vira, comboio, eu não meto então O povo provou e gostou, agora ficamos na solidão Eu confesso que nos doou no coração A tropa rei do bóbulo, vou botar-me nessa, meu irmão Tá vira, comboio, eu não meto então O povo provou e gostou, agora ficamos na solidão Eu confesso que nos doou no coração A tropa rei do bóbulo, vou botar-me nessa, meu irmão Só que muita gente só valoriza quando perde Eu sou nosso estado, mãe, eu tô assustando Isso é réveil, oh my god Acho que eu vou chorar na minha mente e nunca dar Olha, eu não tô a aguentar Acho que eu vou chorar, mas por que é que tem que ser assim? Já foi-se tanta gente por causa dessa covid Tiveram que levar também o na verdade eu vi A vida é mesmo assim, vou aguentar em mim Vou beber só um pouco pra não pensar Vou tentar sorrir só pra tentar facilitar E para os que ficaram vou ter que valorizar Porque eu não sei como será o dia de amanhã Quando o tiro não vos mata Quem vos mata é quem dispara Quem vê cara não vê coração Amigo da população Chegaste lá, fizeste sentente, eu não me Foste o rei do coduro na grelha e não sou a mim Eu vou chorar, eu vou te lembrar Sempre vou te amar, no meu peito vais ficar Nunca vou esquecer, gostar que tu és Eu vou te honrar até a estrela brilhar Marcaste gerações Magoaste corações Levaste multidão Marcaste gerações Pimpila a dançar Na dança dos lamba 2004 te conhecemos Contigo na grelha dançamos Cantamos, pulamos És o pesado desse coduro Carismático, um homem puro A humildade é tua identidade Nunca foste pela vaidade Sambila perdeu uma voz Angola perdeu um herão Os teus feitos estão registrados Tu sempre vai ser nosso estado Naná A morte não sabe brincar Só tem intenção de fazer chorar Só no profundo tem gulho Mas eu sei que dá-nos a descansar Esse destino tirou o pão A dança está de rabão Mas a deixa não é Ivão Deixaste o nome nessa nação Nosso arquiteto da paz Nosso maior do Sambila Até parece que Chiquinho é grande Que levou já no TV, filha Na igreja Na igreja Na igreja Quem vê cara não vê coração Amigo da população Chegaste lá, fizeste sentir teu nome Foste o rei do futuro Só sei que tá doendo Só sei que tá doendo e não sei como explicar Deve ver a multidão que chora pra tu voltar Não dei devido valor Não dei devido valor Não dei devido valor Não sei o que mais tá me aguardo Se o mundo te julgar Não importa o que vão falar Eu quero gritar Talvez a dor vai passar Como é que eu vou suportar Essa dor que tá aqui Ainda que eu joelhar Você já não vai voltar O pior que eu vou lembrar Não me importa é por ti É tu aborrecido De seguir sempre essa mulher Não me queres santinga Também não quero mais saber Já te gastei meu tempo Dinheiro não vou mais perder É bem que a tua vida Já não me borro por mulher Sou bandido Sou bandido Sou bandido Sou bandido Sou bandido Eu sou bandido Sou bandido Sou bandido Sou bandido Eu sou bandido Sou bandido Eu sou bandido Sou bandido Eu sou bandido 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 Meu baby te adosa Esse puto de prata te coça Lomo fotos que tão no caminho Aumento meu ego e nada me toca Sou um puto abençado por Deus Que trabalha pra comer com os seus Satanás não consegue sozinho Por isso a macumba nunca cai dos seus Sou baixinho Mais grande do nome Harto braço porque sinto fome Não me amoro Catato porque Não corto ele Uma dama me chama da Iphone Sou bandido Se liga na dança Brigaste comigo Me fez de criança Moraste primeiro Me chamo esperança Tavaste na barra Botei na mudança Eu sou bandido Sou bandido Sou bandido Sou bandido Sou bandido Sou bandido Eu sou bandido Eu sou bandido Eu sou bandido Eu sou bandido Seu bandido, seu bandido, seu bandido Ai ué ai ué ai ué Eu sei o coração tá doé Se me testem comigo porque me chamam com bandido da minha mulher Me amava vou deixar, teu sabão de me achar Vou me deixar tocar, pra mim que vou te usar Não me toca nem toca simão, sou tipo vidente e também já limão É menina malanda para teu coração, satané reclamava da nossa união Seu bandido se liga na dança, brincaste comigo, me fez de criança Morraste primeiro, me chamo esperança, te avaste na barra, botei na mudança Já to aborrecido, dizem que sempre essa mulher Não me queres a nigga, também não quero mais saber Já te gastei meu tempo, dinheiro não vou mais perder Vai vim pra tua vida, já não me borro por mulher La valley, la 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 la...